Eita, meu bici, com certeza eu tô rosão, levanta a saia pra tocar nos paredões É, dois mil e vinte e um Volta pra o coelho do Ziz Meu parceiro Romarinho na guitarra, com certeza o meu padrão E pra swingar, eu capirudo no vocal Decreto liberado, o piseiro voltou Aqui saudade que eu tava das festas no pé e outro saforra colado Beijo na galega, eu tava conseguindo ficar mais na quarentena Decreto liberado, o piseiro voltou Aqui saudade que eu tava das festas no pé e outro saforra colado Beijo na galega, eu tava conseguindo ficar mais na quarentena E abra a mão, sai o som, o piseiro voltou E por rosão, levanta a saia, vai botar o erro E a galera apladiu, levanta a saia, tá de volta E tomando um cassato e chamando na porta E abra a mão, sai o som, o piseiro voltou E por rosão, levanta a saia, vai botar o erro E a galera apladiu, levanta a saia, tá de volta E tomando um cassato e chamando na porta E essa especial que meu parceiro coloca Tá entre 250, debochada Pensa num parredão, meu padrão Só toca a forró, vamos levanta a saia Arrochado do zilinho Ó, tá pra fora Daqui a tô liberado, o piseiro voltou Aqui saudade que eu tava das festas no pé e outro saforra colado Beijando a galega, eu tava conseguindo ficar mais na quarentena Eu tô liberado, o piseiro voltou Aqui saudade que eu tava das festas no pé e outro saforra colado Beijando a galega, eu tava conseguindo ficar mais na quarentena E abre a mala, o sódio, solta o piseiro voltou E por rosão, levanta a saia, vai botar o erro E a galera apladiu, levanta a saia, tá de volta E tomando um cassato e chamando na porta E abre a mala, o sódio, solta o piseiro voltou E por rosão, levanta a saia, vai botar o erro E a galera apladiu, levanta a saia, tá de volta E tomando um cassato e chamando na porta Isso é forroso, né, vô da saia Pra você balançar e curtir legal Ao choro, gente E o telefone pra contar até o 984-6-6-7-6-4-8-1-9-2-2-9-9-2-8-6 Tantana pra cara do forró, o chão vira pó, faz a nega peneirar Esse forró, deixa o forró zero mole Quando o cabra é bom de folha, deixa o dia variar Esse forró, deixa o forró zero mole Quando o cabra é bom de folha, deixa o dia variar Eu quero ver se aqui tem cabra bilheteiro No salão e no terreiro, sem nenhuma confusão Esse forró tá do jeito que eu queria Quando amanhã ser o dia, eu vou pegar o sol com a mão Esse forró, dá do jeito que eu queria Quando amanhã ser o dia, eu vou pegar o sol com a mão Tantana pra cara do forró, o chão vira pó, faz a nega peneirar Esse forró, deixa o forró zero mole Quando o cabra é bom de folha, deixa o dia variar Esse forró, deixa o forró zero mole Quando o cabra é bom de folha, deixa o dia variar Quando de festa, dá meia noite pro dia Onde toca, alegria, aumenta mais animação Quando pega o meu sol com a mão pra tocar O cabra tem que mostrar que sabe pisar no chão Quando pega o meu sol com a mão pra tocar O cabra tem que mostrar que sabe pisar no chão Tantana pra cara do forró, o chão vira pó, faz a nega peneirar Esse forró, deixa o forró zero mole Quando o cabra é bom de folha, deixa o dia variar Esse forró, deixa o forró zero mole Quando o cabra é bom de folha, deixa o dia variar Tantana pra cara do forró, o chão vira pó, faz a nega peneirar Esse forró, deixa o forró zero mole Quando o cabra é bom de folha, deixa o dia variar Esse forró, deixa o forró zero mole Quando o cabra é bom de folha, deixa o dia variar Eu quero ver se aqui tem quebra vir inteiro No salão e no terreiro, sem nenhuma confusão Esse forró, dá do jeito que eu queria Quando amanhã sai do dia, eu vou pegar o sol com a mão Esse forró, dá do jeito que eu queria Quando amanhã sai do dia, eu vou pegar o sol com a mão Tantana pra cara do forró, o chão vira pó, faz a nega peneirar Esse forró, deixa o forró zero mole Quando o cabra é bom de folha, deixa o dia variar Esse forró, deixa o forró zero mole Quando o cabra é bom de folha, deixa o dia variar Tantana pra cara do forró, o chão vira pó, faz a nega peneirar Quando pega o meu sol com a mão pra tocar Os caras tem que mostrar que sabe pisar no chão Quando pega o meu sol com a mão pra tocar Os caras tem que mostrar que sabe pisar no chão Tão, tão, na pancada do forró, só vira pó, mas não nega perderá Esse forró, deixa o forró de no mole, quando o cara vai de fora, deixa o dia variar Esse forró, deixa o forró de no mole, quando o cara vai de fora, deixa o dia variar Mandar um especial pra galera do Tiaró, que esmarca no PSC, forró não levanta a saia O pessoal da terceira idade, é, assassina no forró, forró não levanta a saia Não é batom, mas tá na boca da galera, hein, arrochou Esse é o forró, levanta a saia, vai direto pra galera de Natividade, segura a manhã Você chegou na minha vida, tão desiludido, triste, abandonado, porque foi traído Ergulhado em decepção E encontrou comigo forças pra seguir em frente, construímos nossa história tudo diferente Colei cada pedaço do seu coração Agora que estamos bem, a sua ex voltou pra nos tirar a paz Dizendo que se arrependeu, que não te esqueceu, que quer voltar atrás A sua ex voltou, vamos mostrar pra ela que estamos felizes Que o que resta agora são as cicatrizes, e nada tá do jeito que ela deixou A sua ex voltou, a sua ex voltou A sua ex voltou, vamos mostrar pra ela que estamos felizes Que o que resta agora são as cicatrizes, e nada tá do jeito que ela deixou A sua ex voltou, a sua ex voltou A sua ex voltou, a sua ex voltou, a sua ex voltou Nada tem começo, nem um fim A nossa história tem que ter final, entre eu e você Parei Parei na sua, tô sem direção, um aeroporto, sem avião Entenda, amor, entenda Não sou nada sem você, isso eu posso dizer Entenda, amor, entenda Minha fonte de prazer é você Quem sabe amanhã Quem sabe Tudo pode mudar Amanhã Quem sabe Tudo pode mudar Amanhã Quem sabe Você pode voltar Pra mim Manda aquele alô Pra galera rapaziada do Chapadão Meu parceiro Wilton Belém Vamos só rochando A nossa história tem que ter final Entre eu e você Parei na sua, tô sem direção Uma aeroporto, sem avião Entenda Entenda Amor, entenda Não sou nada sem você, isso eu posso dizer Entenda Amor, entenda Minha fonte de prazer é você Quem sabe amanhã Quem sabe Tudo pode mudar Amanhã Quem sabe Tudo pode mudar Amanhã Quem sabe Você pode voltar Pra mim Sucesso bom Distribuidora Pronto socorro Vamos só rochando Legal Alô Tchale Tá saindo atrevida Aposta o porrozão Levanta a saia Parceira Não é batom Mas tá na boca da galera O porrozão já começou E a galera agitou O porrozão levanta a saia Todo mundo já provou O porrozão já começou E a galera agitou O porrozão levanta a saia Todo mundo já provou O porrozão levanta a saia Tem porroz a noite inteira A galera vai dançar Até levantar poeira O porrozão levanta a saia Tem porroz a noite inteira A galera vai dançar até levar da poeira O forró já começou e a galera agitou Forrózão, levanta a saia, todo mundo já provou O forró já começou e a galera agitou Forrózão, levanta a saia, todo mundo já provou Forrózão, levanta a saia, volume 2 O forró já começou e a galera agitou Forrózão, levanta a saia, todo mundo já provou O forró já começou e a galera agitou Forrózão, levanta a saia, todo mundo já provou Forrózão, levanta a saia, tem forró a noite inteira A galera vai dançar até levar da poeira Forrózão, levanta a saia, tem forró a noite inteira A galera vai dançar até levar da poeira O forró já começou e a galera agitou Forrózão, levanta a saia, todo mundo já provou O forró já começou e a galera agitou Forrózão, levanta a saia, todo mundo já provou Arrochou meu parceiro Raimundo Alô Marivone, lá do assentamento do Corpo Fundo Vamos arrochando e suingando Esse é o forrózão, levanta a saia Alô Silvinho, alô Tia Laro, vai arrochando aí Essa é pra vocês dois especial Arrochou menino Hoje eu saio pra beber Hoje eu quero é chorar Se o coração quer doer Vai doer na mesa do bar Ela me abandonou O que é que eu vou fazer agora Machucou meu coração Me botou de porta fora Eu não tenho opção Agora vou pro boteco Traga um litro de pintu Nem vou beber no caneco Traga um litro de pintu Nem vou beber no caneco Hoje eu saio pra beber Hoje eu quero é chorar Se o coração quer doer Vai doer na mesa do bar Hoje eu quero é chorar Se o coração quer doer Vai doer na mesa do bar Vamos só rochando aí Meu parceiro é outro lado dos pés de manga Lá no assentamento Torra o fundo Vai só balançando meu parceiro Hoje eu quero é chorar Hoje eu saio pra beber Hoje eu quero é chorar Se o coração quer doer Vai doer na mesa do bar Ela me abandonou O que é que eu vou fazer agora Machucou meu coração Me botou de porta fora Eu não tenho opção Agora vou pro boteco Traga um litro de pintu Nem vou beber no caneco Traga um litro de pintu Nem vou beber no caneco Hoje eu saio pra beber Hoje eu quero é chorar Hoje eu quero é chorar Se o coração quer doer Vai doer na mesa do bar Hoje eu saio pra beber Hoje eu quero é chorar Se o coração quer doer Vai doer na mesa do bar Vai só balançando meu parceiro Pouciano Meu parceiro Pio Alô Geró Vai só rochando no forró Aí meu parceiro E nossa amiga Luana Vai só swinga Galerinha apaixonada Osão levanta saia Volume 2 Renato de Noronha Não tem mais o mesmo brilho Sem você aqui Azul de de Goiânia Fica até sem graça Com você longe de mim A Amazônia fica preto e branco Até o Rio de Janeiro Pede o seu calor Fica triste até o carnaval De Salvador Sem você Sem você Xalalalala Você rouba a beleza De qualquer lugar Xalalalala Você volta Eu vou aí te buscar Xalalalala Já tentei fim de tudo Sem você não dá Xalalalala Você volta Eu vou aí te buscar Renato de Noronha Não tem mais o mesmo brilho Sem você aqui As noites de Goiânia Fica até sem graça Com você Longe de mim A Amazônia fica preto e branco Até o Rio de Janeiro Pede o seu calor Fica triste até o carnaval De Salvador Sem você Sem você Xalalalala Você rouba a beleza De qualquer lugar Xalalalala Você volta Eu vou aí te buscar Xalalalala Já tentei fim de tudo Sem você não dá Xalalalala Você volta Eu vou aí te buscar Xalalalala Você rouba a beleza De qualquer lugar Xalalalala Você volta Eu vou aí te buscar Xalalalala Já tentei fim de tudo Sem você não dá Xalalalala Xalalalala Você volta Eu vou aí te buscar Aquele abraço especial Pra família Silvestre É Supermercado Norte e Sul O meu parceiro Magrão O Magrão Rocha e o parceiro Meu parceiro DJ Mike Ribeiro Dá para aqui, safadona Lá só rochando Com rodona roda saia Olha o pisadão Essa cara oferece especial Do minha prima Ronilda E seu esposo Luiz É Vai se abalançando Se é legal O Rosão levanta saia Volume 2 A Patricinha Vaqueira Chegou na vaquejada Chave a bota Pivelão Toda reequipada Puxando o paredão Na sua caminhonete Todo mundo já conhece Todo mundo já conhece Quando ela passa Os homens ficam parados O vaqueiro pede o boi Cai de cima do cavalo Ela é top de luxo Rainha tá vaquejada Com ela não tem frescura Bebe o whisky e caixada A Patricinha Vaqueira Ela gosta da boiada Amor vaqueiro Só por causa da pegada Não corre o gado Mas eu senti A boi É encaixada de vaquejada Vaqueiro bom Ela gosta A Patricinha Vaqueira Ela gosta da boiada Amor vaqueiro Só por causa da pegada Não corre o gado Mas eu senti A boi É encaixada de vaquejada Vaqueiro bom Ela gosta Alô Dero Alô Tia Júlia Vamos se abalançando aí Esse dança forró É do blusinho Nos teclados Cabe no local A Patricinha Vaqueira Chegou na vaquejada Chapeu bota Piverlão Tota reequipada Puxando o paredão Na sua caminhonete Todo mundo já conhece Todo mundo já conhece Quando ela passa Os homens ficam parados O vaqueiro pede o boi Cade em cima do cavalo Ela é top de luxo Rainha da vaquejada Com ela não tem briscura Pega o uísque E caixas A Patricinha Vaqueira Ela gosta da boiada Amor vaqueiro Só por causa da pegada Não corre o gado Mas eu senti A boia É festa de vaquejada Vaqueiro bom Ela gosta A Patricinha Vaqueira Ela gosta da boiada Amor vaqueiro Só por causa da pegada Não corre o gado Mas eu senti A boia É festa de vaquejada Vaqueiro bom Ela gosta A Patricinha Vaqueira Ela gosta da boiada Amor vaqueiro Só por causa da pegada Não corre o gado Mas eu senti A boia É festa de vaquejada Vaqueiro bom Ela gosta A Patricinha Vaqueira Ela gosta da boiada Amor vaqueiro Só por causa da pegada Não corre o gado Mas eu senti A boia É festa de vaquejada O vaqueiro bom Ela gosta Meu parceiro delegado Vai só rocha no parceirinho Rosão levanta a saia, volume 2 Oh maravilha, esse é o Rosão Levanta a Saia Pra você dançar e balançar legal Manda outro especial, parceiro Pedro Mendes É, meu parceiro Milton, da montadora Romil Meu parceiro Beleco, arrochou legal Olha essa menina aí, olha o paredão ligado aí Olha essa batida aí, é um safadinho chegando aí Olha essa menina aí, olha o paredão ligado aí Olha esse povão aí, é um safadinho chegando aí Alô Gasson, desce uma escobite Eu vou beber com essa menina, um que eu sempre fiz E quando bebe uma, duas, na terceira já tá louca Daí a pouco tá tirando a roupa Alô Gasson, desce uma escobite Eu vou beber com essa menina, um que eu sempre fiz E quando bebe uma, duas, na terceira já tá louca Daí a pouco tá tirando a roupa Rebola, gatinha, rebola, gatinha, rebola Mais a gente feliz Rebola, gatinha, rebola, gatinha, rebola Eu te pago mais escobite Rebola, gatinha, rebola, gatinha, rebola Mais a gente feliz Rebola, gatinha, rebola, gatinha, rebola Eu te pago mais escobite Arrochou galerinha Mandar outro especial, RR Turismo e Transporte Do meu parceiro Robson, é, meu parceiro Adão Cabeleleiro E meu brother Manelinho, lá de Pão de Mil E Peg Pag do Nané, vai só sunga não ser legal Olha essa menina aí, olha o paredão ligado aí Olha essa batida aí, é um safadinho chegando aí Olha essa menina aí, olha o paredão ligado aí Olha esse povão aí, é um safadinho chegando aí Alô Gasson, peço mais cobit, eu vou beber com essa menina um que eu sempre quis E quando bebe uma, duas, na terceira já tá louca Daí é pouco, tá tirando a roupa Alô Gasson, peço mais cobit, eu vou beber com essa menina um que eu sempre quis E quando bebe uma, duas, na terceira já tá louca Aí é pouco, tá tirando a roupa Rebola, gatinha, rebola, gatinha, rebola Vai de agente feliz Rebola, gatinha, rebola, gatinha, rebola Eu te pago mais cobit Rebola, gatinha, rebola, gatinha, rebola Vai de agente feliz Rebola, gatinha, rebola, gatinha, rebola Eu te pago mais cobit Ô, manda um outro especial, meu parceiro aí, escambão, monta um bike Meu parceiro Ronaldo, meu parceiro Alessandro Sandu, alô Jones, alô Cowboy, vai estar swingando assim Meu parceiro Martins, só um swingado Ô, Rosão, levanta a saia, não é batom, mas tá na boca da galera, hein Ando pelas avenidas, onde tantas vezes nós dois passeamos Vou ouvindo os carros que passam, eu desesperado vou te procurando Vejo os altos edifícios, lindo e colorido, de gente a correr Por que que o povo que passa não veja você? Se está me ouvindo agora, vem até aqui 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 Meu parceiro Pinguim, troca de óleo A vida do seu carro, em boas mãos, a rocha legal Paro de frente ao cinema, que lindo cartaz em exibição Junto casar de namorado, passa um abraçado, que linda união Só eu me sinto sozinho, olhando o vestido, tentando entender Por que que o negro destino me roubou você? Se está me ouvindo agora, vem até aqui 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 Na casa de uns amigos, outro dia fui passear Enquanto eles brincavam, eu só ficava no canto a chorar Namorei de uma garota, me sinto vergonha Se está me ouvindo agora, vem até aqui Ando pelas avenidas, onde tantas vezes nós dois passeamos Roubindo os carros que passam, eu desesperado vou te procurando Vejo os altos edifícios, lindo e colorido, de gente a correr Por que que o povo que passa não veja você? Se está me ouvindo agora, vem até aqui 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 Alô, Jorjão! Vai pra nação, meu parceiro! Daqui a porrazão, levanta, sai, viu? Paro de frente ao cinema, que lindo cartaz em execução O casar de namorados, passa um abraçado, que lindo amião Só eu me sinto sozinho, olhando o perdido, tentando entender Por que que o negro destino me roubou você? Se está me ouvindo agora, vem até aqui Se está me ouvindo agora, vem até aqui Na casa de uns amigos, outro dia fui passear Enquanto eles brincavam, eu só ficava no canto a chorar Amorei uma garota, me sinto vergonha e até nem dizer Só porque ela parecia um pouquinho você Se está me ouvindo agora, vem até aqui 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 É, ração segredozinho, minha amiga Thaís Cabeliedeiro, hein? Sempre inovando Arruxou! Uou, raça balança, nossa troiva legal Meu parceiro Robson Portados, lá no Box traitão 11 É, é, Riene Torneador, meu parceiro Emilson E nossa amiga Adriana, meu parceiro Leandro E meu parceiro Rondinei, vamos só balançar nesse lugar O meu mundo desaborrou, quando vi você partir Te emporei de joelho, pedindo pra tu não ir Nosso romance é lindo, vamos ficar numa boa Então para de arrogância, e fala que me ama porra Você não vai achar ninguém melhor que eu, patricinha Você sabe, eu sou todo seu, amanhã talvez pode se arrepender O rei do short não vai querer te ver Você não vai achar ninguém melhor que eu, patricinha Você sabe, eu sou todo seu, amanhã talvez pode se arrepender O rei do short não vai querer te ver Alô Delvão, alô Marigênia Vamos swingar Vozão, levanta, saia, bolubitórios O meu mundo desabou, quando vi você partir Te implorei de joelho, pedindo pra tu não ir Nosso romance é lindo, vamos ficar numa boa Então para de arrogância, me fala que me ama porra Você não vai achar ninguém melhor que eu, padre senha Você sabe eu sou todo seu, amanhã talvez pode se arrepender O rei do sorte não vai querer te ver Você não vai achar ninguém melhor que eu, padre senha Você sabe eu sou todo seu, amanhã talvez pode se arrepender O rei do sorte não vai querer te ver Vamos só balançando aí Meu parceiro Maurício e sua esposa Gênia Mara A sua segunda na Senegal Malouco meu parceiro Nilo e sua esposa Sandra Lá no Chapéu de Palha O rei do sorte não vai querer te ver O rei do sorte não vai querer te ver Música 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 Tchau, tchau